Abertura Nós fomos nunca vencidos Em valores vendidos Não foi a bola de estuda Mostremos que em nossa pátria temos Valor invenso O intenso da luta Essa não me faltaria Das almas da rainha Forte daria A vida minha E a glória coedida Nos campos de batalha Estava aqui, este vivo E o povo da metralha Esta é a terra majestade Nas minhas roupas de ti És entidade Dos mais valentes Quando o nome da vitória Marca a nossa alegria Eu cantarei, eu dedicarei Esta nobre infantaria Brasil Te darei com amor Toda sempre vingou E o meu peito se encerra Use eu Serve eu Meu nobre amigo Para a guerra